É o Arlequim! Não chora, não chora, ele se assustou! Arlequida, tira ele daqui, Arlequida! O que ele ia fazer? Olha lá, o It! O It! Olha lá, teu pai! Galera, filha do It, a Isa, tá valendo um milhão de reais, igual Alice, e os vilões estão atrás dela, a gente acha. Por quê? Porque ela fugiu de uma escola de super vilões. E agora, o que a gente vai fazer, Coringa? Agora a gente tem que proteger. Que pegar o dinheiro? Coringa, que pegar o dinheiro? É uma criança! Ela fica brava com ele. Isa, vem cá. Isa, vem cá. Qual super vilão será que viria atrás de você, assim? Eu não faço ideia. É que ela não conhece... Qual super herói, melhor dizendo, viria atrás de você? É porque, pra quem não sabe, pra ela, super herói é os nossos super vilões. E os nossos super vilões são heróis pra ela, porque ela achava que o chamador era um super herói. O chamador, ele é diretor da escola de vilões. E como que ele tem tempo? É por isso que ele só ataca às três horas da manhã, então. Porque do resto do dia, ele tá ocupado cuidando de vocês. Você não sabia dos ataques do seu pai às três da manhã, né? Ele cuida de um monte de criança e depois quer se pagar de mal. Só que calma. Ele deve estar fazendo isso. O que vocês aprendiam na escola de super vilões? A gente aprendia como sequestrar, a gente aprendia como usar... Qual que é o nome daquela coisa que a morte usa? Foice? Foice? Não! Criança... Não, não pode! Você é uma criança, você tem que usar uns sete, não é? Usar, foice, não pode. É, porque eu era português e matemática, que no máximo, como fazer travessuras. É que você virou isso aí depois, né? Você era professora antes, só que acho que você não lembra disso, né? Não. Seguinte... Ahn... E deixa eu perguntar uma coisa. O chamador, o diretor da sua escola, ele é bravo? Muito! Seu pai falou que você não podia falar com ele, foi isso? É. Você tem medo do seu diretor? Muito! Ele deixa vocês de castigo? Sim. O que ele faz? Também quando eu sofro pro bullying, ele não faz nada. O meu pai também não faz nada. Gente, pera aí, fica. Pra ela aprender a ser... Isa, fica aí rapidinho. Não, não deixa, traz ela junto. Vem, Ju. Eu não posso ficar sozinho. Gente, pelo amor de Deus. O chamador não faz nada quando ela é maltratada na escola. Eu acho que o chamador tá pra cá. E ela... Olha ali, alguém derrubou. Meu Deus! Será que foi o It que fez isso? Tô com muita raiva da gente. Quem faria uma coisa dessa? Eu acho que tem alguém com muita raiva da gente. Tá tentando dar um sinal. Quem fez isso? Já tava assim, eu não lembro disso aqui assim. O barulho que foi esse? A sua casa tá aberta, Arlequina. Tô mexendo na minha casa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, que saca, vem na minha casa. Pera aí, Arlequina, pode ficar tudo dormindo. A Alice deve ter chego já. Você conhece? A Arlequina tem uma filha, sabia? Ela é... Ela pode me dizer que eu conheci na escola. Por que eu vim entrar na minha casa? Tem gente aí? Eu não sei. Alice é filha da Arlequina? Sim, só que na verdade ela não é filha dessa Arlequina. A Alice é filha de outra Arlequina, de outro universo de Gotham City. Ah, mas eu já conheci ela na escola. Alice? É. Alice nunca falou isso pra gente. Será que a Alice... Ela foi se matricular lá e de repente ela fugiu? A Alice não foi comigo. Alice o quê? Eu já sei o que aconteceu. Quando a Lady Joker foi tentar fazer mal pra todos os coringas arlequinas que existiam, foi quando eles queriam deixar ela na escola, que era o único lugar de se proteger da Lady Joker. Você conhece a Lady Joker, né? Ela é uma super heroína. Ela é a minha favorita. Não, ela não é super heroína. Ela é uma super vilã, Isa. Ela é a nossa prima do mal. Minha prima? É sua também. É sua também. Ela é super malvada e ela sequestra as criancinhas e transforma elas. E ela fez muito mal pra Alice. Vamos tentar explicar. Ela transforma as criancinhas malvadas e se transforma ela no bem. Sabe a sua tia Penny? Quando ela aparece, ela deixa sua tia muito doente. É. O meu sonho era conhecer minha tia, mas meu pai nunca deixou sair daquele escudo. Como? Ai, que dó. A Penny não sabe da existência dela, então. Não. Você quer conhecer a Penny? A gente vai dar um jeito. O meu pai me mostrou foto dela, mas... Mas você nunca teve contato com ela? É, nunca vi ela pessoalmente. Meu Deus, e agora? A Penny, ela é bem legal, só que eu acho que ela não sabe que você existe. Como assim? É porque seu pai não deve ter falado pra ela. Com certeza, ela teria contado pra gente. E agora? Tá, vamos pra lá, vem. Vamos, vamos, vem aqui. A gente tem que achar uma casa pra você ficar, porque a Darlene aqui já tem a Alice. Você vai gostar de conhecer a Penny. A Penny é a minha favorita. A Penny, ela é bem legal. E mais pra frente, ela pode ser a Darlene assim. Pode ser, então. Mas que casa eu colocaria ela? Ai, eu vou me tirar a mão aqui, eu preciso arrumar meu cabelo. Onde a gente colocaria ela? Será que na área da piscina não seria bom? Eu acho que pode... Solta, solta! Vem, 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 vem pra cá, pra cá, vem, 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 vem. Meu Deus, vem cá, é o irmão da Arlequina. É o Arlequim. Não chora, não sonha, você assustou. Arlequina, tira ele daqui, Arlequina. O que ele veio fazer? Olha lá, o Iti. O Iti, olha lá, teu pai. Olha lá, teu pai foi atrás dele. Não, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Olha lá, o Iti foi atrás dele. Olha lá. Meu Deus. Gente, vem pra cá, ela se assustou. Calma, 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 calma. Calma, calma. A gente vai achar uma casa pra você, mas eu preciso primeiro achar a sua tia, que ela tá sumida, eu não sei onde ela tá. Ai, meu Deus. Ela tá chorando, faz alguma coisa. Ai, meu Deus. Não chora. Coitada, ela tá chorando real. É o irmão do mal da Arlequina. O que o Arlequina tá fazendo aqui? Ai, eu não sei. É um milhão e meio, ele deve estar com alguma dívida. Ele só faz barraco. Fazia tempo que eu não havia inspirado. Você não gostava dele também? Não. Nossa, o outro Coringa também não gostava do Arlequina. Ele ficava comigo, porque eu era amigo da Arlequina, ele tinha segundo ficar irmã dele. Meu Deus, vai ficar tudo bem, tá bom? Gente, já eu sei onde guardar ela, proteger ela em algum lugar. A gente precisa mostrar ela pra Penny, ou a gente pode deixar ela, sei lá, na casa da mulher gata. Já sei, eu vou levar ela pra Penny conhecer, e a gente consegue apresentar ela pra Penny, vai ter que ser isso. Mas cuidado, calma ainda. Não precisa chorar, você viu que seu pai também serve te defender. Além da gente, não tem seu pai. Enquanto você apresenta ela pra Penny, a gente fica aqui pra não deixar o It... O It não. Os vilões. E seu irmão voltou, que horror. Mas meu irmão deve estar... Meu irmão é interesseiro. Ele só quer o dinheiro. Meu Deus do céu. Tá, vamos fazer o seguinte então. Eu vou tentar te levar pra sua tia. E aí, ok. Tá bom? Beleza? Tá. Então, galera, vamos ver qual vai ser a reação da Penny em conhecer a sobrinha dela. Eu acho que não é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.